eu vou abrir aqui o template estrutural é natural que tenha sons de passarinho ao fundo de vez em quando aqui barulho de criança porque eu moro próximo a uma escola então estamos aqui no template quando você for iniciar um projeto já pode de início já salvar tá arquivo salvar e eu vou dar o nome que deixa eu criar aqui pode dar o nome que você quiser curso estrutural por exemplo esse é o nome do meu projeto então assim eu tenho aqui a planta é plantas estruturais nível 1 e planta de piso nível 1 eu vou desenhar aqui é o esse template está como a unidade padrão em centímetros tá o n ó centímetros ok então é o seguinte aqui dando zoom você tem esses quatro símbolos aqui de vista sabe esses símbolos aqui corresponde às elevações que você tem então eu vou desenhar qualquer desenho qualquer coisa aqui dentro tá eu não vou eu vou mostrar o que eu tô desenhando mas você pode desenhar qualquer coisa eu vou pegar aqui uma parede parede arquitetônica eu digo qualquer planta até se você já tiver algum modelo que você quiser usar pode usar tá eu vou pegar aqui uma parede de alvenaria 15 ó parede de alvenaria 15 e essa parede vai estar conectado nível 2 tá aula que não é de arquitetura mas é eu vou falando algumas coisas então eu vou puxar aqui é vamos lá é como tá em centímetros né então vou fazer disso vamos fazer de sete aqui a setecentos aqui mil aqui ligar e ligar vamos fazer simplesmente uma uma estrutura que uma uma arquitetura qualquer porque vocês sabem que tem vários modelos diferentes de vamos imaginar que isso aqui é um modelo de uma planta um imóvel qualquer vamos supor que nós temos essa configuração aqui planta de piso nível 1 tá olhando em 3d eu tenho isso aqui voltando aqui e olhando em elevações aqui ó qualquer um pegar oeste qualquer 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 aqui não tá aparecendo mas é só mudar aqui pra sombreado e você ver a realmente sair do nível 1 vai até o nível 2 3 metros e meio se você mudar o tudo aqui do nível aqui para três metros e vai baixar as parentes também que está conectado eu vou mostrar pra vocês como que vai fazer a estrutura disso aqui então tô no nível 1 o rept 2019 ele abre em abas aqui tá aqui se você quiser inserir janelas e portas pode inserir mas não é necessário bem é aqui tendo esse essa planta já que definida né do meu projeto eu preciso fazer o lançamento das peças estruturais aqui eu tenho meu 3d eu coloquei as janelas mas como eu disse não precisa só pra pra efeito de embelezar mesmo a estrutura nesse momento nos interessa só a parte estrutural aonde que uma janela nos importaria nesse nesse projeto aqui ó nem tá centralizado né coloquei de qualquer jeito posso puxar aqui não tem problema aonde que uma janela faria poderia influenciar esse projeto vamos supor que isso aqui é um projeto de um arquiteto e o arquiteto fez uma janela gigante aqui ó uma janela enorme aqui se você fizer o projeto sem saber que tem essa janela de repente você coloca um pilar aqui então é nesse nesse ponto que portas e janelas podem influenciar porque às vezes pode colocar uma peça estrutural onde não poderia né que que geralmente é um pilar né que pode atrapalhar mas no mais não tem problema vamos lá então aqui eu tenho meu 3d arquitetônico e eu vou fechar que eu não quero mais ver e eu tenho 3d estrutural no 3d estrutural não aparece nada porque não tem nada desenhado e eu tenho 3d analítico que eu vou explicar pra vocês agora você pode perguntar e como é que eu vou fazer um projeto estrutural então o que que você faria você se perguntando pra você o que você teria que fazer aqui pra fazer um projeto estrutural bom o projeto estrutural você vai ter que é conseguir extrair desse modelo aqui tanto quantitativo de materiais quanto detalhamento de todas as ligas dos pilares das fundações é a planta de locação a planta de forma essas coisas são o básico é que você precisa fazer então tem bastante serviço alguns fazem se você lançar tem problemas que fazem de certa forma até automaticamente alguns detalhamentos né como eu vou mostrar mas como eu digo também se você fizer todo esse processo de detalhamento e tudo só via problema às vezes você pode até comprometer a obra se você não dominar 100% do programa é não digo 100% mas não dominar o programa principalmente aqueles pontos que pode afetar eu vou mostrar algumas situações algumas é alguns pontos do robot que pode afetar no cálculo se você não souber é ajustar inicialmente aqui a primeira coisa que você faz quando ele fala um projeto estrutural vou fazer o lançamento dos pilares e vigas aqui principalmente então como que eu lanço esses pilares se aqui fosse simplesmente uma casa um pavimento eu poderia lançar os pilares finos mas se for um prédio eu tenho que lançar os pilares grossos a tendência é você esconder os pilares né os arquitetos pessoal não gosta que fica aparente mas às vezes uma obra grande aí né que o caso de um prédio tal não tem que você ocultar a menos que você faça pilar parede né que daí você consegue ocultar a coisa é também existem hoje lajes protendida que vencem grandes vãos também e o pessoal tá fazendo só praticamente a parte é a parte externa do prédio estrutural e as divisórias por dentro estão fazendo com drywall e outros materiais leves então isso também é um outro tipo de construção mas vamos pensar no concreto armado agora nesse momento então tá como que eu vou lançar o pilar primeiro primeiro ponto de lançamento de pilares a seção do pilar tem que ter no mínimo 360 centímetros quadrados na prática é comum quando você vai encontrar pessoas que fazem bem menor que isso fazem até armadura com treliça né totalmente errado isso mais fácil então pilar e ferro de pilar no mínimo 10 milímetros tá se é 360 centímetros e eu quero fazer um pilar aqui que não apareça um pilar tão escondido na largura da parede vamos fazer de 15 15 por quanto então se tem que ter 360 360 dividido por 15 a dimensão mínima do nosso pilar é 15 por 24 eu tô na minha planta de piso nível 1 planta de piso seria planta arquitetônica eu vou na planta estrutural nível 1 tá nível 1 estruturais aqui eu posso fechar isso aqui note que aqui no estrutural apareceu janelas e portas eu não quero não sei porque apareceu mas tudo bem vamos lá vou dar um comando vh e um comando vh para assumir não tem interesse que apareça então no meu 3d estrutural não tem nada mas não tem nada como que eu vou desenhar olha aqui se eu olhar minha minha arquitetura pediu para salvar o projeto salvar então se eu olhar aqui eu tenho um desenho mas no estrutural não aparece nada porque não tem nada de estrutura desenhada mas eu preciso enxergar minha planta para eu conseguir fazer o lançamento dos pilares como que eu vou fazer isso então aqui ó você tem o projeto disciplina estrutural se você descer mais embaixo você tem aqui ó subjacência aqui você muda para nível 1 subjacente uma coisa subjacente é oculta revelar aquilo que está oculto e aí nós temos aqui bem fraquinha aparece o esboço da tua planta arquitetônica com base nisso aqui que você vai lançar o teu estrutural eu ensino no outro eu tenho no canal as aulas que eu ensino como que você trabalha os arquivos em separados tá é projeto estrutural e arquitetônica quem tiver dúvida sobre a parte arquitetônica ela também tem tem aulas gratuitas lá no canal é só eu jogar meu nome que você acha o canal então vou lançar aqui minhas colunas mas a primeira coisa aqui ó você define a dimensão da coluna tem várias dimensões aqui a mínima 15 por 25 se eu quisesse lançar 25 por 25 pode pode é a primeira coisa que você vai observar que nota aqui ó altura 250 centímetros se eu colocar que será que vai estar certo não primeira coisa tem que fazer aqui ó de definir a altura e dizer que vai ser conectado ao nível 2 então ele está sendo colocado no nível 1 e vai até o nível 2 e não tem como eu ver isso aqui ó eu tenho esse meu 3d aqui ó eu quero abrir o 3d estrutural tem como eu lançar e ver ao mesmo tempo vou dar o comando wt wt ele abre as duas vistas aqui as duas telas então assim eu vou lançar meus pilares aqui tá deixa eu pegar de novo minha coluna coluna e pilar mesma coisa tá coluna estrutural eu vou lançar aqui ó não importa se não estiver bem posicionado tá nesse primeiro momento depois você vai aprender a fazer o ajuste então primeira observação altura conectado nível 2 a menos que você fosse fazer um pilar baixinho pilar curto de dois metros né por sei lá para um muro alguma coisa daí você usa a altura é linear e define uma altura aqui então eu simplesmente onde tiver olha aqui eu lancei já aparece lá tá vendo onde tiver encontro de parede eu vou colocar um pilar depois eu rotaciono os pilares para deixar eles na posição que eu desejar aqui você pode pensar mas precisa pilar aqui nos dois de repente você não quiser colocar aqui ó vai fazer uma divisória com amarração de tijolo simplesmente pode daí você pode tirar esse pilar tá já já vemos isso no decorrer aí aqui eu vou colocar um aqui um aqui tem uma regra que também quanto à distância tá por exemplo é você não pode é melhor você colocar no máximo até cinco metros de distância os pilares e no mínimo a dois metros tá essa é uma regra prática mas lógico você não precisa olha tá tudo fora dos pilares não estão na posição você vai pensar mas está colocando errado os pilares não estão posicionados da forma correta não está centralizado o que que como é que vai fazer então não tem problema eu vou resolver resolver por exemplo tirar esse aqui ó vou deixar assim mas a primeira coisa assim você lançou é ajustar os pilares comando a l a l tá de se alinhar e aí você clica na posição certa da parede clica na posição errada do pilar posição certa posição errada você deixa o pilar na posição esse aqui eu vou rotacionar depois mas eu vou por enquanto vou deixar assim ó clica no certo clica no errado e aqui o senhor está alinhado aqui tá e você vai fazer isso com todos os pilares ó clica certo clica errado clica certo clica errado deixar centralizado clica certo clica errado depois na hora de lançar as vigas você vai ver ó se tiver errado clica certo clica certo clica certo lógico que em uma obra você vai ter pilares diferentes né e como que eu vou definir isso na carga então de depois que eu for calcular de repente eu olho ó pô mas esse pilar aqui vai ter muita carga que eu preciso aumentar a dimensão dele desse aumento bom vamos imaginar que aqui ó eu eu por algum motivo eu resolvi mudar a posição do dos pilares se você observar esse pilar aqui ó o eixo dele o eixo deles o eixo desse pilar é aqui fica bem no eixo da parede o eixo desse pilar o centro desse pilar aqui ó ele está mais ou menos aqui ó tá vendo não está no eixo da parede na mesma linha então o alinhamento entre esse pilar aqui ó se eu colocasse uma dica aqui ó eles não vão estar e esse aqui também ó o eixo dele tá aqui então a linha a linha de apoio entre as ligas que nos pilares estaria fora do centro de gravidade gerando um momento gerando uma torção nos pilares eu vou colocar você vai compreender isso melhor no modelo analítico tá agora vamos lançamento de viga é bom você não teve muitas dimensões diferentes de viga tá mas assim uma regra prática também é você usar dez por cento do vão geralmente para a bia apoiada você usa dez por cento do vão então quer dizer se você tem um vão aí de três de sei lá de 500 centímetros 10 por cento não é um décimo né seria é 50 mas quando ela é engastado assim que que não é só pia apoiada você pode dividir por 12 também eu vou pegar aqui 475 dividido por 12 39 40 centímetros então aqui eu faria uma viga de 40 então vou fazer o seguinte onde tem aqui os vãos aqui vou fazer viga de 15 por 30 15 por 40 aqui a primeira viga numa construção minha seria a viga baldrama viga de baixo eu vou lançar essas vigas aqui de 15 por vou lançar de 15 por 40 tá mas que nem eu disse você pode alterar a hora que você quiser então como que eu lanço as vigas aqui a primeira coisa peguei a viga eu tenho que dizer na qual nível que eu vou colocar plano de colocação nível 1 e aí eu coloco aqui ó no alinhamento note que a viga não fica no eixo do pilar que aqui ó então vou lançar aqui ó e olha lá já aparece lá aí aqui ó porque eu consigo fazer em sequência porque aqui cadeia tá ativado eu vou clicar aqui ó esse essa dimensão esse tamanho de viga você pode alterar a hora que você quiser o que tem apoiado na viga basicamente nessa primeira viga aqui basicamente se aqui não for uma laje for simplesmente um piso isso aqui vamos para parte térreo né tiver apoiado no chão tem enchimento embaixo de apoiado onde é feito piso e contra piso e aí você não teria laje descarregando em viga então essa primeira aqui nós temos basicamente a carga de parede simples onde tem parede tem que ter viga porque é lógico tem essas paredes drywall aí você faz direto em cima de laje pode fazer né dependendo tão simples lançamento de viga isso aqui uma vez que você fez lançamento aqui eu já tenho todo o quantitativo de concreto das minhas ligas tá aí se você resolveu pô mas aqui eu queria fazer 15 por 40 você simplesmente vem aqui é 15 por por 50 15 por 40 já tá é um lá e aqui tem outro aí você olha aqui pô mas não tem a medida 15 por por 45 15 por 50 daí o tempo está incompleto então você tem aqui ó essa viga aqui 15 por 40 você vem em editar você duplica e você chama esse aqui de 15 por 45 vamos dizer não tem no meu template 15 por 40 e aquilo que tá 15 por 40 se muda 15 por 45 tá então agora você passou até a viga 15 por 45 também ó mantenha 15 por 40 e 15 por 45 e aí você clicando aqui ó 15 por 45 se você quiser alterar você pode alterar ó tá vendo aqui que dá diferença ali ó você procura deixar o máximo possível as vigas nas mesmas dimensões até para ficar pela facilidade de execução de forma e tudo mais mas você precisa fazer um uma garagem lá você vai fazer um rebaixamento na viga aqui fora né fazer o piso então tudo isso um banheiro às vezes alguma coisa segundo passo lançamento das vigas superiores vigas superiores funciona assim ó pega a viga é posso usar a mesma dimensão vou usar a mesma dimensão tá 15 por 40 mas daí então eu falei se você quiser fazer aqui nos espaços pequenos aqui trecho que eu quero fazer 15 por 20 aqui pode fazendo tá 15 por 20 para economizar tudo bem mas eu vou transformar isso aqui aqui em cima vai ter uma laje também tá daí então vai ter mais peso descarregando agora vamos lá é plano de colocação nível 1 não nível 2 certo mas eu tô nível 1 aí devo lançar no nível 1 como assim sim nível 1 é onde eu tô lançando mas o plano de colocação é no nível 2 então aqui ó eu fiz aqui ó quando se faz esse movimento aqui ó ó lá tá vendo você pode lançar exatamente igual desenhando as vigas mas você pode dizer assim pô mas não tem como desenhar direto no nível 2 tem tá aí aqui aqui pegou então tá aí minha estrutura desenhada as vigas aí tudo e aí você tem outro modelo chamado modelo 3d analítico ó aqui ó esse 3d aqui tá mostrando a no template eu devia ter limpado eu acho eu vou dar um VH nas janelas e um VH nas portas e paredes tá VH ou deixa eu dar um Ctrl Z aqui ó ou você simplesmente faz assim ó dá um comando VG e aqui você nesse modelo você categorias do modelo você desmarca só fica do modelo analítico ativo tá fazendo isso que vai ficar assim ó o que eu quero dizer que você tem que analisar no cálculo é justamente essa parte da das das vigas das posições tá vendo aqui ó que essa viga aqui se você parar para analisar está vendo aqui ó tá vendo que ela devia estar passando aqui ó e no entanto ela não está é como se a viga não tivesse apoiado no pilar e aí a carga dessa estrutura quando eu for calcular vai dar tudo aqui nesses dois pilares aqui aqui vai ter basicamente a carga do pilar apenas você vai observar que esses dois que esses pilares aqui vão estar vão estar menos carregados em relação a esses dois aqui quando eu jogar lá no hold para análise muito bem desenhei aqui um esqueleto estrutural não fiz a parte de fundações ainda mas depois eu faço tá agora deixa eu dar uma olhada aqui em um em uma vista qualquer ó eu posso eu posso é selecionar selecionar tudo aqui ó desmarcar aqui o quadro estrutural e as vigas e pilares e níveis também clicar ok eu vou dar um comando VH aí ele oculta aqui agora eu quero transformar isso aqui num prédio tá eu vou selecionar as vigas pra cima inclusive o nível ali selecionei e eu vou usar o comando matriz aqui eu quero dizer que se repita cinco vezes quer dizer transformar em cinco peças e já vão entender como que ele conta isso tá e aqui você pega aqui de baixo né do nível zero até aqui ó clicou aguarda um pouquinho e olha que legal tá construído o nosso prédio aí então às vezes você vê aí um prédio aí nossa eu quero dizer um prédio que legal né parece tão difícil não é viu se você tiver colocado a laje também faz igual experimenta fazer com a laje ok tem essa estrutura aí quiser colocar cinquenta andar aí aqui em cima de repente tem outro outro modelo diferente aqui né você quer fazer uma platibanda aqui uma laje uma casa de caixa d'água algum outro detalhe ou aqui embaixo de repente o primeiro pavimento é diferente você quer modificar né aí eu observo uma coisa que acontece aqui ó tá tudo agrupado tá vendo são grupos e olha outra coisa os níveis aqui estão todos pretos tá vendo ó nível 1 e nível 2 tudo bem os outros níveis estão pretos aqui você não tem só tem nível 1 e nível 2 ó nas plantas estruturais você não tem os outros níveis por quê? porque você fez uma cópia quando faz uma cópia dessa forma ele fica assim aqui ó desse segundo pavimento pra cima aqui ó se você apertar ctrl e ir clicando assim ó selecionar todos note que tá como se tivesse agrupado então você vem aqui em desagrupar pra você tratar agora como se fosse como se tivesse desenhado tá não é mais grupo agora é como se fosse peças individuais individuais agora aqui nos níveis você simplesmente faz isso ó seleciona aqui e aqui em onde é que tá? em vista vista você vem aqui nesse iconezinho aqui de vista de planta e você coloca planta de piso ó ativa todas elas ó ok você vai mexer com tanto de piso vai ter aqui aí as estruturais já tem a nível 1 e nível 2 você faz a mesma coisa né aqui ó planta estrutural nem precisa selecioná-la na verdade né vem aqui ó dá ok aí ele criou agora as plantas estruturais você pode ir nos níveis e fazer o teu desenho certo essa estrutura aqui nós vamos fazer vamos ver o modelo analítico dela e vamos se você quiser ver aqui já o 3D analítico ó aqui ó aqui também tá agrupado ó se você clicar aqui e fizer uma caixa assim é porque tá agrupado você desagrupa tá pra ficar assim mas essa estrutura aqui me falta a fundação pra gente colocar aqui e mais alguns detalhes certo se eu fechar aqui você deixa só o modelo analítico aí ok então eu continuo na próxima aula agora pra mostrar como que faz como que analisa essa estrutura aqui as cargas e tudo mais certo até mais